Olá, pessoal! Meu nome é Marília Rios e esse é o canal do EduCanvas. Esse é o nosso segundo vídeo sobre o método 300. Hoje a gente vai fazer passo a passo como é que você vai fazer para implementar isso nas suas aulas. Bora lá? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês as planilhas que são disponibilizadas pelo professor Ricardo Frageli de como que você vai fazer para computar as notas e organizar tudo direitinho usando o método 300. Se você não sabe o que é o método 300, o link está aqui embaixo na descrição do primeiro vídeo dessa nossa série. Então, no primeiro vídeo a gente apresenta um overview do que é a metodologia e é rapidinho, você vai lá e entende. Depois você volta para cá e continua com a gente aqui que eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que faz. A gente criou aqui uma sala fictícia, alunos fictícios com nota e tudo mais. E a gente vai fazer todas as situações que vão acontecer durante o método. Então, vão ser cinco passos, só que agora mediatos pelas planilhas. Então, a gente vai fazer isso tudo no computador, beleza? Ah, não se esqueça que esse método está muito vinculado às avaliações que vão ser feitas durante o processo. Então, assiste o vídeo até o final porque todos os passos dependem, uma coisa depende da outra. Então, vale a pena você assistir, mesmo que você coloque aí na velocidade 2, mas para você entender tudo que tem que ser feito. A gente vai tentar detalhar o máximo possível. Se você ainda ficar com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui com a gente que a gente depois fala mais sobre isso, combinado? Ah, falando em comentar, não esquece de dar um like, seguir e compartilhar esse vídeo, beleza? Então, vamos começar desde o começo. Primeira coisa, você entra no site do 300. Então, é metodotrezentos.com Entrando no site do 300, é legal que você dê uma lida, olhe os vídeos, se cadastra como professor, porque aí você vai saber toda vez que tiver alguma novidade, porque esse método do 300 não é o único método que foi desenvolvido pelo professor Ricardo Fraguer, Fraguer, então não deixem de cadastrar aqui, porque também eles têm as estatísticas de quem está usando e tudo mais, é muito importante. Logo abaixo do cadastro, aqui tem uns vídeos que são legais de assistir, todos muito bons de assistir, vale a pena. Esse vídeo aqui explica tudo bem rápido, é bem legal. E aí você vem aqui no download de arquivos e vai fazer um download do arquivo em forma de WinRAR, WinZip, né? Ele está pedindo para substituir porque eu já tinha, mas estou baixando aqui para a gente fazer junto. E aí depois que ele baixou esse arquivo, você vai vir lá nos seus documentos, onde você acabou de baixar esse arquivo. Vou ver aqui a data de modificação, né? E ele está aqui zipado. Você vai clicar com o botão direito em cima do WinZip e vai extrair os arquivos. Vou dizer sim para todo mundo, porque eu vou... eu já tinha salvo. Então, beleza. Depois que você fizer isso, ele vai abrir uma pasta. O meu está aqui aparecendo só as pastas, porque eu botei para aparecer só os documentos desse dia. E aí você vai clicar aqui e vai ter um monte de documento útil. Vale a pena dar uma lida aqui para ver o processo que o professor está falando. Vale a pena dar uma lida nos artigos publicados, ok? E os documentos que a gente vai usar são esses, de avaliação do ajudante e do ajudado e as planilhas, ok? Então agora a gente vai iniciar o passo a passo, desde o início, de como que você vai usar o 300 nas suas aulas. Vamos começar? A primeira coisa que você tem que ter, professor, é uma planilha com as notas dos seus alunos. Então eu tenho aqui os alunos de uma turma e eu tenho uma planilha no Excel com todas as notas já tabuladas, ok? Lembra que a gente comentou no vídeo 1 que é importante que essas notas, olha só o que eu tinha comentado, elas têm que ter uma variedade de valores, né? Grande. Então se você der uma prova de múltipla escolha, com poucas questões, vai ser difícil de você separar. É legal você dar uma prova que realmente dê para ver ali naquela prova quem aprendeu o que não aprendeu. Então a pontuação ali, ela seja bem diversificada, ok? Uma dica importante. E aí, quando a gente for voltar, a gente vai olhar que todos os alunos estão em ordem alfabética, beleza? E o que eu quero saber? Eu quero montar grupos. No meu caso, eu quero grupos de 5 alunos, ok? Então eu vou olhar, essa turma aqui tem 35 menos 2, essa turma tem 33 alunos. Eu vou calcular, como é que eu divido essa turma 33 dividido por 5? Eu quero dividir a turma em grupos de 5. Isso quer dizer que eu preciso ter pelo menos 6,6 grupos, ou seja, 7 grupos. Beleza? O que eu vou fazer depois disso? Eu vou escrever aqui, opa, antes de fazer isso, né? Eu quero 7 grupos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu fiz isso, é pegar aqui e selecionar os nomes dos alunos e as notas. Selecionados os nomes e as notas, você vai vir aqui em classificar e filtrar. Vem classificação personalizada, ok? Vem classificação personalizada. Você vai vir classificar pelas notas. Ou vai estar assim, a primeira nota, vai estar a coluna B também, ok? É a coluna onde estão as notas. E aí você vai colocar para personalizar do maior para o menor. E pronto, ele já personalizou do maior para o menor. Ou seja, agora eu tenho uma classificação por notas, ok? Então, da maior nota até a menor nota. Combinado? Feito isso, você vai vir aqui na aba grupo, que você vai criar uma nova coluna aqui, grupos, e vai numerar essa coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois vai fazer o contrário. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vai repetir esse formato aqui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repete. Até acabar. Você vai ver aqui, ó, que dois grupos vão ficar com menos alunos. Vão ficar com quatro alunos aqui, que sobraram dois. Mas não tem problema, porque a gente arredondou, isso ia acontecer mesmo. Depois que você fizer esse processo, você vai selecionar novamente essas três colunas. Vai vir aqui em classificar e filtrar. Agora você vai classificar e filtrar pelo grupo. E agora do menor para o maior. Porque aí você vai ter todos os grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. O que eu costumo fazer? Eu gosto de colocar cor diferente para eu me situar, tá? Então, eu tenho esse grupo aqui. Aqui é o 1. Grupo 3, aqui, ó. Beleza? Grupo 4, grupo 5, aqui. Ok? Tranquilo? Visto isso, quem são os alunos do grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4? Eu já consigo olhar aqui e já sei quantos ajudantes eu quero e quantos ajudados eu quero. Então, aqui, ó. Eu tenho esses dois primeiros alunos que eu quero que sejam ajudantes. E não ajudados. Então, eu quero que esse e esse aqui sejam ajudantes. E os outros sejam ajudados. Tá certo? Ou seja, a minha nota mínima de ajudante tem que ser a nota mínima dos dois primeiros aqui selecionados. Tá certo? Então, o que eu pude observar? O que eu posso pedir? Para que seja ajudante quem tem a nota maior ou igual a 6,1. Maior que 6, vamos pôr assim. Certo? Maior que 6, ele é ajudante. Menor que 6, ele é ajudado. Essa foi a decisão que eu tomei de acordo com o perfil dessa turma. Ok? Então, esse foi o primeiro passo. Você vê as suas notas. Separa os grupos. Separa primeiro por nota maior. Depois que você separou por nota. Da maior para menor. Você colocou lá o número de grupos que você quer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Copiou isso tudo. E reagrupou agora pelos grupos. Tá aí? Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai para o segundo passo. Então, pessoal. Depois que a gente já definiu as notas dos alunos. E já separou os grupos. A gente vai vir aqui na planilha do 300. Eu tenho duas opções de planilha. Grupos grandes ou grupos até 5. Então, como o meu grupo aqui é até 5, eu vou abrir essa planilha aqui. Essa planilha é, para mim, a parte mais incrível e mais linda do 300. Principalmente porque ela é gratuita. Principalmente porque só você entrar no site e baixar. Isso aqui resolve muito nossos problemas. Facilita muito a nossa vida. Então, obrigado. Fui seu recado fora de L. Porque realmente é muito útil isso aqui mesmo. E todo mundo que deve ter ajudado nesse processo. Porque essa planilha é muito bem feita. Isso deve ter levado tempo para se consolidar, né? Muito legal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é mudar essa nota mínima do ajudante. Mas, primeiro, deixa eu comentar uma coisa. Cada coisa que tem aqui na planilha de controle, tá vendo? Essa planilha de controle, tudo que está aqui não está em vão. Ok? Tudo que tem um motivo. Só que aí, ao longo do passo a passo, eu vou explicando para que você vai usar cada coisa. Vamos começar agora com a nossa primeira definição. Lembra que a gente definiu que para separar os grupos aqui, ó. A minha nota mínima, tá vendo, ó, para ser ajudante tem que ser 6.1? Pela quantidade de ajudantes que eu quero ter por grupo, tá vendo? Pela quantidade de ajudantes que eu quero ter por grupo, a minha nota mínima tem que ser 6.1. Então, eu já vou definir isso antes de copiar os alunos. Aqui, ó. Eu quero nota mínima 6,1. Tranquilo? Feito isso, a gente vai vir aqui no nosso grupo, copiar, ctrl-c, ctrl-v e colar. Vocês viram que eu peguei só nome e nota da prova, né? Então, vai vir para esses dois campos aqui, ó. Nome e nota da prova. Então, eu clico aqui, nome e nota da prova, certo? Ele ainda não fez nada, porque ele não sabe de quem que é o que, onde e como. Bom, aí eu tenho que vir aqui nos grupos, copia, ctrl-c, ctrl-v aqui nos grupos. Pronto. Feito isso, você já consegue ver aqui quem são os ajudantes. Os ajudantes são os alunos que tem aqui, ó, esses outros alunos na frente deles, ó. Tem aqui o nome do grupo e tem esses alunos aqui na frente dele. Esses são os ajudantes, tá certo? Então, observando quem tem aluno aqui na frente, você já sabe quem é o ajudante. O que é esse aluno aqui na frente? Fica melhor da gente explicar pensando no terceiro passo. Porque qual que seria o nosso terceiro passo no 300? Eu tenho os grupos, depois que eu separei os grupos, eu defini quem que é o ajudante e ajudado. Desses ajudantes, eu tenho um líder, não se esqueçam disso, esqueci de comentar nesse vídeo aqui, ainda não comentei. Eu tenho o líder, que é o que ficou com a maior nota, que é o que vai tomar as decisões, né, as maiores decisões. Então, eu tenho os ajudantes e os ajudados, ok? Nesse processo de recuperação, os alunos ajudantes, eles têm que criar algumas coisas para que os ajudados estudem. Então, eles vão promover reuniões, listas de exercícios, tarefas, eles vão promover alguns processos. Esses processos vão ser avaliados. Como? Eu vou ter, por exemplo, aqui o Carl e o Fred, que vão ser avaliados e vão avaliar o Gottfried. Gottfried, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma coluna para cada aluno. Aluno ajudado 1, esse aqui é o Gottfried, é o primeiro aluno ajudado. Aluno ajudado 2, desse grupo, tá aqui, ó, o boicaré, certo? Aluno ajudado 3, nesse grupo não tem, porque só tem dois ajudados. Nos grupos de baixo tem aqui, ó, o Newton, o Hilbert, o Euler, o Arquimedes, tá certo? E aí, essa coluna aqui, a gente vai aprender a preencher ela para o aluno que ajudou avaliar o quanto que ele ajudou, quanto foi possível ajudar, se o cara ajudou ou não. E o ajudante vai dizer da percepção dele, quanto que ele acha que ele foi ajudado. Então, são duas avaliações acontecendo ao mesmo tempo. E eu já vou explicar isso. Primeiro, precisa ficar claro que, se um aluno é ajudante, logo na frente dele aqui na planilha, nas linhas subsequentes, vão estar os nomes dos ajudados, ó. Então, esses dois alunos aqui são ajudantes, então, na frente dele vão estar os ajudados, certo? Isso não acontece nos ajudados, ok? Então, o segundo passo foi esse. Eu já separei ajudantes e ajudados e também já estabeleci as metas, eles já vão desenvolver o processo que eles acham que é importante para a galera aprender. Pronto. Depois disso, vem o nosso quarto passo, que é a aplicação de uma nova avaliação. Quando a gente aplicar uma nova avaliação, os alunos que são os ajudantes, são os únicos alunos que vão fazer essa nova avaliação. Então, os ajudados... Falei errado. Quando eu aplicar essa nova avaliação. Os ajudados é que vão fazer a nova avaliação. Então, quando eu aplicar de novo a segunda prova, quem vai fazer a prova, quem está sendo ajudado, os ajudantes, não vão fazer prova, tudo bem? Então, por exemplo, eu apliquei a segunda prova e essa aqui foram as notas. Esse cara foi para 6, esse aqui para 7. Vou fazer o exemplo de dois grupos. Nesse outro grupo aqui, eu não obtive uma melhora muito significativa, aqui eu já obtive uma melhora um pouquinho mais significativa. Tá certo? Então, a gente iria preencher aqui a nova nota de todos os alunos que fizeram uma nova prova. Esse é o quarto passo, né? A partir do momento que eu estabeleci aqui essa mudança, essa nota, o que vai acontecer? Ele já vai apresentar aqui para mim na planilha a melhoria. Qual foi a melhora, né? Melhor dizendo. Ah, o primeiro, o Austin, ele melhorou. Ele saiu de 5,3 e foi para 6. Ele teve uma melhora de 0,7. O William saiu de 3,7 e foi para 7. Ele teve uma melhora de 3,5. E aí, o professor Ricardo montou aqui uma escala de relação entre a melhoria do aluno ajudado e a melhoria do ajudante. Então, olha só que legal. De acordo com a melhora que eu tenho aqui do ajudante, eu tenho um valor máximo em que essa mudança vai interferir na nota do ajudante. Então, o ajudante também vai ter uma mudança na nota dele. Ele não faz uma nova prova. Ele vai ter uma mudança na nota dele. Essa mudança depende diretamente de como os ajudados foram na prova. Então, se os ajudados melhoraram muito a nota, eu vou ter uma melhora mais significativa na nota de quem ajuda. Ok, então você já sabe a nova nota dos alunos. E durante a avaliação dessa nova prova, você vai solicitar também aos ajudantes que respondam um questionário. Então, no dia que se aplica a segunda avaliação, os ajudantes e os ajudados vão responder um questionáriozinho. Que questionário é esse, né? Lá naquele documento do professor, você vai baixar esses dois documentos. Avaliação dos grupos ajudados, avaliação dos grupos ajudantes. No avaliação dos grupos ajudados, eu tenho aqui, ó, que eles vão avaliar os ajudantes. Os ajudantes, né? Vão se avaliar. Aqui no documento sobre os ajudantes, a gente vai ter a avaliação dos integrantes. Ele vai colocar o nome dele. Então, nesse caso, é o ajudante que vai se avaliar. Então, eu tenho aqui nesse grupo, por exemplo, o Cal. O Cal é um ajudante. Então, ele vai se avaliar. Então, ele vai colocar o nome dele lá em cima naquela listinha. Tá aqui o Cal, certo? O Cal tem uma matrícula e o Cal é do grupo 1. Então, ele vai colocar aqui. Depois disso, ele vai pegar... Quem que ele ajudou? Ele ajudou o Austin Lemos e ajudou o William. E ele vai dizer, numa escala de 1 a 5, quanto que ele ajudou o Austin Lemos? Ah, eu ajudei o Austin Lemos bastante. Ok? Já o William, eu não ajudei bastante. Se ele não ligava, não deu pra ajudar bastante. Então, eu não entendo... A minha nota... A nota que ele teve, não teve tanta minha interferência, porque eu não ajudei ele tanto. Então, eu não ajudei pouco. Ok? Então, ele vai fazer isso. Todos os ajudantes vão fazer isso. Eles vão preencher aqui o nome deles e o quanto que eles acreditam que eles ajudaram. Então, nesse grupo, quem vai preencher isso é o Cal e o August. Então, eu vou pegar o August aqui. E ele também vai avaliar o quanto que ele ajudou o William e o quanto que ele ajudou o Austin. Ele já acha que ajudou razoável os dois. Então, ele ajudou o William e ajudou o Austin razoavelmente. Beleza? Ok. Essa é a avaliação em que o ajudante faz dele mesmo. Só que também tem a avaliação que o ajudado vai fazer sobre o quanto que o ajudante ajudou ele. Então, fique claro que eu tenho esse primeiro momento em que os caras que ajudaram vão dizer o quanto que eles acham que ajudaram. Ok? Depois, eu tenho um outro formulário em que os alunos que foram ajudados, beleza? Receberam a ajuda, eles vão dizer o quanto que eles receberam de ajuda ou não. Então, por exemplo, ele acho que eu deixei o colado do Austin. O Austin Lemos, ele foi ajudado, não foi isso? Ele recebeu a ajuda. Como ele recebeu a ajuda, ele vai avaliar como que foi essa ajuda que ele recebeu. Ele é do grupo 1. Então, o Austin vai vir aqui e vai ver. Ah, quanto que o Carl me ajudou? Ah, o Carl me ajudou bastante. Ou ajudou muito. Eu acho que ele ajudou muito. Ah, o August me ajudou mais ou menos. Acho que me ajudou mais ou menos. Me ajudou razoável. Ok? E o William vai fazer a mesma coisa. Ele vai avaliar o quanto que os dois ajudaram ele. Então, o William tá aqui. Ele também é do grupo 1. O William já acha que o Carl podia ter ajudado mais, ajudou razoável. E que o August ajudou ali bastante. Tranquilo? Depois que você preencheu essas duas planilhas, então, que fiquem claras. Deixa eu botar uma do lado da outra pra gente poder visualizar legal. Eu tenho a planilha em que o ajudante vai dizer o quanto que ele ajudou. E eu tenho a planilha em que o ajudado vai dizer o quanto que ele foi ajudado. Então, dos dois lados, a avaliação é em relação a que ajuda. Um é ele se avaliando o quanto que ele ajudou o cara. O outro é o cara avaliando ele. Tranquilo? Esse passo. Pronto. Agora, no quinto passo, a gente vai pegar tudo isso, vai preencher a planilha e sai com as novas notas. Ok? Então, o professor Ricardo Frangeli, ele fez... Tem alguns artigos publicados que estão lá naquela planilha que ele envia pra gente, um monte de arquivos junto. E também tem alguns vídeos em que ele justifica o porquê que ele faz a média ponderada em relação à melhoria da nota do ajudante. Então, você pode conferir lá, dar uma lida, porque tem uma explicação bem legal. O objetivo aqui é ser um tutorial prático. Então, vamos direto pro que você vai fazer. Então, aqui ele também explica só quais são as condições de melhora. Se o aluno perguntar como é que eu posso melhorar ou não. E aí você explica pra ele que a melhora está condicionada. Se eu tenho essas melhorias aqui, de acordo com a nota dos caras que ele já ajudou. Ah, você ajudou alguém e ele teve essas mudanças das notas. Aqui tem o valor máximo em que o ajudante vai ganhar. Então, em relação ao que o ajudado melhorou, eu tenho uma proporção pro ajudante, ok? Essa proporção é definida nessa tabela. E o que você pode escolher também aqui no 3 e o 4 é como que esse cálculo de nota vai ser feito. Então, por exemplo, na avaliação da ajuda oferecida. Pra calcular o valor médio da ajuda do ajudante, você vai utilizar a média arredondada pra cima, média arredondada pra baixo, maior dos dois valores, menor dos dois valores. O que que é isso? Eu botei uma média arredondada com relação à ajuda que esse cara prestou. Então, vamos fazer que fica fácil de visualizar. Eu tô olhando aqui na minha tabela e aqui estão as notas modificadas, certo? Essa aqui é a nota da primeira prova, essa aqui é a nota da segunda prova, essa aqui foi a melhoria que esses alunos obtiveram. Dessa melhoria que eles obtiveram, tem aqui uma proporção de quanto que isso pode gerar uma melhora de nota nos ajudantes. E aí, se você observar, isso já foi preenchido automaticamente em toda a planilha. Tá aqui, ó. Em relação ao Austin, em relação ao Willian, em relação a cada um dos ajudantes, né? Tá aqui. Ok? Então, quando eu for olhar aqui o preenchimento, eu vou ver assim, ó. O que que o... Bom, tem os dois, tem um, acho que eu... Então, em relação a essa ajuda, você vai vir aqui na tabela e vai ver. O Cal, ele falou que ele ajudou o Austin 4. Então, você vem aqui na tabela e vai ver aqui, ó. Avaliação feita pelo ajudante. Ele acha que ele ajudou 4. O Austin acha... Bota lá. O Austin acha que foi ajudado pelo Cal 5. Então, ele acha que foi ajudado 5. Do jeito que eu estabeleci aqui na minha tabela de controle, aqui, ó. É o 1, a média arredondada para cima. Então, essa nota dele vai ser a média arredondada para cima. A média arredondada para cima vai ser 5. Então, o Washington, o Cal, avalia que ajudou o Washington 4. O 4, o Washington avalia que foi ajudado 5. E aí, eu vou somar e dividir por 2. E essa média arredondada para cima, para o próximo inteiro. Então, a média da ajuda foi 5. 5 é... Essa escala de ajuda, vocês viram quando eles preenchem lá? A escala de ajuda é de 1 a 5. Então, 5 corresponde a 100%. Quando ele fala que foi ajudado 5, ele vai obter o acréscimo máximo, que é o acréscimo relacionado a 100%. Ok? Então, vamos preencher só esse primeiro grupo para a gente ficar claro como é que funciona. Então, aqui fica a nova nota desse novo aluno. E aqui vão ficar as avaliações. Em cima, com relação ao Cal. Então, o Washington, em relação ao Cal, o Cal disse que ajudou 4, o Austin acha que foi ajudado 5. Então, essa primeira linha, ela é toda em relação ao Cal, ó. Essa primeira linha do acréscimo é toda em relação ao Cal. Então, a nota que o Austin deu para a ajuda do Cal, ela vai vir para cá. A nota que o Cal deu para a ajuda que ele deu para o Austin, vem para cá. E aí, depois, o Cal não ajudou só esses dois, né? O Cal também ajudou o William. E o Cal acha que ele ajudou o William 2. Então, aqui na linha do Cal, eu vim aqui no William. E o Cal ajudou 2. E o William acha que foi ajudado pelo Cal 3. Então, eu vim aqui e vou colocar 3. Certo? Então, eu tenho um acréscimo máximo na nota do Cal em relação à nota do William. Então, juntando tudo aqui, eu tenho um acréscimo máximo possível que ele teve no final. A nota dele era 9,5 e passou a ser 10. Ok? Vamos fazer de novo com o August, só para ficar certo. Então, agora eu vou olhar o quanto que o August acha que ajudou o Austin. O August acha que ajudou 3, o Austin e o William. Então, eu vou colocar 3 aqui. E 3 aqui. Cadê? Porque é o que ele acha que ele ajudou. Vamos ver agora como que o Austin e o William acham que foram ajudados pelo Cal. O Austin acha que foi ajudado 5 e o William acha que foi 3. Então, você vai ver aqui. O Austin deu 5 aqui. E o William, 3. Certo? A partir disso, eu tenho a melhoria da nota em relação aos ajudantes e ajudados. Então, o meu ajudante tinha tirado 6,10, passou para 6,6 a nota dele. Pela média que foi tirada aqui entre os acréscimos possíveis de acordo com a ajuda que ele deu. Certo? E isso é feito automaticamente em todos os casos aqui. É só eu colocando a nota aqui das melhorias que foram obtidas. Se houveram melhorias, né? Se não houveram também, pode colocar aqui que não teve. E aqui na frente, a gente vai preencher com como que ajudou e como que foi ajudado. Ok? Essa parte é legal. Então, faz com calma. Na primeira vez, depois você vai ver que automaticamente você vai fazendo tudo. Então, sobre as ajudas, essa é a linha. Cada aluno ajudado tem a sua coluna. Então, tem essas colunas aqui todas em relação ao aluno ajudado. Então, esses alunos ajudados aqui, vem aqui, ajudado e aí a lista dos ajudantes. Ok? Vem para o próximo, o outro ajudado e os ajudantes. Está entendido como é que preenche essa planilha aqui, quando a gente está falando? Depois que fez as notas e depois que eu coloquei os acréscimos em relação ao que foi ajudado. Se ficar alguma dúvida, não deixa de comentar aqui que a gente faz um vídeo só para tirar essa dúvida. Beleza? Então, pessoal, depois que você fez isso, você vai vir aqui na última planilha, que é a planilha de divulgação. Nessa planilha, já está mais organizado todo o processo. Então, aqui tem as notas iniciais dos alunos, a nova nota pós-prova, a melhoria que eles obtiveram, a melhoria máxima que o ajudante pode ter, por esse cálculo do 300 que é feito pelo professor Ricardo, que também leva em consideração aqui, a proporção de ajuda. Então, aqui ele já diz qual foi o acréscimo, qual foi a ajuda realizada e qual foi o acréscimo em relação à ajuda para cada aluno. Se você observar aqui, vou diminuir a tela, eu tenho o cálculo aqui, tem a nota que ele tinha, a nota que ele recebeu de avaliação de ajuda, qual foi o acréscimo em relação ao primeiro ajudado, em relação ao segundo ajudado. Depois desse acréscimo, aqui tem a nova nota dele, aqui em negrito tem a nova nota após ter ajudado. Então, eu tenho na planilha completa aqui, a nota antiga, a nova nota, a porcentagem de melhoria, beleza? A nota aqui eu que preencho, por que aqui que é a gente que preenche? Aqui a gente vai colocar a nota que o ajudante fez a prova, só os ajudantes fizeram prova, aqui não mexe, mexe lá. E aí, de acordo com os argumentos que os ajudantes falaram, aqui os ajudados e os ajudantes, eu tenho a melhoria na outra nota. Então, a gente faz toda a mudança aqui no cálculo de nota, de acordo com o que eu expliquei, escreve aqui a nota da nova prova e vai escrevendo em cada coluna aqui as ajudas, de acordo com essa planilha aqui que foi feita, que no remoto a gente pode fazer também usando o Google Forms. Se vocês quiserem que a gente mostre como que faz isso com o Google Forms de forma mais automática, comenta aqui que a gente faz também. Bem, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de comentar aqui. A gente tentou fazer o passo a passo mais calmo possível, mas pode surgir qualquer dúvida, qualquer dúvida entre em contato, ou vocês têm também como comprar o livro do professor, que ele tem muitas coisas legais, tem algumas dicas de como utilizar também no remoto. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando sobre isso, é só falar. Então, o livro também tem umas dicas, tem relatos de aluno, coisas que podem dar certo, coisas que podem dar errado, tudo explicadinho com calma, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E em qualquer coisa, é só falar. Não deixe de seguir, curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima. Um abraço.